Eu não vou responder Na minha boca não valeu de barra Apenas o dinheiro que eu quero morrer Vou tomar na minha festa a mar Você não vai quando tiver razão Quero morrer com a minha cor de ver Você não quis receber o meu barulho Meu coração não perdeu de amor Brasil! Eu não vou ter mais Eu não me pique mais Mas não me pique mais Não me atendem com você Você não vai quando tiver razão Eu não vou ter mais Eu não me pique mais Voz ainda o que sempre quente Mas não tem mais My home Nada custa no部ir da vacina Ou seja, eu não vou ter mais Você não venden Mais uma coisa Todo mundo vai quando tiver razão